Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação E se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo E vamos começar o vídeo de hoje falando sobre essa atualização Do 4x Mães Fisica Olímpia de Armir Buendia Que apareceu aí mostrando seu físico atual gigante nas redes sociais E chamou a atenção dos fãs Apesar de não competir desde 2018 O Buendia continua soberano como o maior campeão da história da categoria Mães Fisica em Olímpias Com 4 títulos E tudo indica que ele estará voltando esse ano para os palcos Na legenda de sua postagem O Buendia comentou que atualmente está com 91kg em jejum E está apenas fazendo uma TRT nos últimos 3 meses Ele comentou que está muito saudável E que seus exames estão praticamente perfeitos No final da postagem ele comentou o seguinte Abre aspas Se está nos planos de Deus eu ser campeão novamente Que seja Se não eu sei que minha jornada de volta Inspirará e motivará as pessoas E a não desistirem de si mesmas Quando os tempos escurecerem Tenham fé Fecha aspas É meus amigos Para quem é fã antigo da categoria Lembra da hegemonia do Buendia Entre 2014 até 2017 E deve estar feliz Com a possibilidade de ver esse cara competindo novamente em 2023 Lá em 2018 O Buendia anunciou sua aposentadoria precoce do esporte Na época ele tinha só 29 anos E foi após ele ter ficado com a 4ª colocação no Olímpia Por um erro na finalização A gente percebeu ali que ele errou feio na finalização E todos sabíamos na época Que ele ainda tinha muita linha para queimar Na categoria Mas ele acabou optando por se aposentar Ficou uns anos meio parado E faz alguns anos também Que ele já está treinando Já está evoluindo E está com um físico muito bom E parece que agora Ele vai voltar mesmo para as competições Inclusive para o Olímpia Porque ele tem vaga vitalícia No grande show Mas e aí amigos Vendo esse shape do Buendia de 2017 E imaginando essa versão com alguns quilos a mais Vocês acham que ele tem chances de voltar E brigar pelo título da categoria no Olímpia? Comentem aí as suas opiniões Ainda sobre a categoria Men's Physique Agora nós vamos falar sobre outro Men's Physique da antiga Mas que continua em atividade desde aquela época até agora Estamos falando do brasileiro Felipe Franco Que postou em seu Instagram Essa foto mostrando o físico atual E mostrando também a sua nova linha de energéticos Visualmente para essa foto A gente percebe que pouco a pouco O FF vem condicionando seu shape Para as suas próximas competições de 2023 E ele está muito motivado Para a batalha que vai rolar no Bahia Manso Show Entre ele, Emmanuel Costa e o Edivan Palmeira Batalha é essa Que promete ser extremamente competitiva Será que o Franco vai conseguir vencer essas duas feras E se qualificar para o Mister Olímpia? Lembrando que o Edivan é o atual top 5 Olímpia E top 6 do Arnold Ohio E uma vitória do Franco sobre ele Elevaria muito a sua moral para sua eventual participação no Olímpia Bora ficar ligado nas próximas atualizações dos três E comentem aí as suas opiniões sobre essa batalha Rapaziada, e antes de ir para os próximos temas do vídeo de hoje Nós temos um recado da Dr. Peanut para vocês Todas as pastas de amendoim mais saborosas do Brasil Estão com descontos especiais para os seguidores aqui do canal Basta você utilizar o cupom de desconto BBN Antes de fechar qualquer compra no site da Dr. Peanut E para você que ainda tem dúvidas se a pasta é boa ou não Tem essa opção aqui, um combo com três pastas de 250 gramas Aqui a embalagem é um pouco menor Está saindo por apenas R$ 89,90 Onde vocês ganham mais desconto Utilizando o nosso cupom de desconto BBN Antes de fechar a compra O link para esse produto específico Estará na descrição do vídeo E também no comentário fixado E não se esqueçam Cupom BBN para obter descontos especiais Em todo o site da Dr. Peanut Tamo junto rapaziada E bora continuando com os temas de hoje Mudando de assunto e falando sobre a categoria Open Agora nós vamos falar de uma figura lendária do fisiculturismo Estamos falando do 4x Mr. Olympio Jay Cutler Que recentemente mostrou seu shape atual Em um vídeo no seu canal no YouTube E ele impressionou os fãs pelo volume muscular E a qualidade muscular que ele está apresentando O Jay comentou que vai se preparar para um projeto E como vocês sabem Vai rolar os Masters Olympia futuramente Mas os boatos são de que o Jay não irá competir Mas apenas fazer um guest pose neste evento Algo que já seria muito maneiro de ver também O Jay que atualmente está com 49 anos de idade E não compete desde 2013 Há 10 anos atrás Ele comentou que este é o ponto inicial deste projetinho Que ele vai fazer Então nos próximos meses Podemos ver um Jay Cutler com físico muito mas muito melhor E aí amigos O que vocês acharam deste físico do Jay Cutler? Querem ver ele em um guest pose em breve? Gostariam de ver ele até mesmo retornando aos palcos? Comentem aí Falando sobre atletas da Open Mas agora vindo aqui para o cenário nacional Vamos falar do Leandro Pérez Que recentemente em seus stories postou uma atualização Em uma avaliação com o seu coach Donaire O Leandro Pérez que atualmente está na faixa dos 140 quilos Em um off-season bem pesado Para voltar com tudo aos palcos deste ano E reconquistar a vaga para o Mr. Olympia Que ele conquistou no ano passado Mas infelizmente não pôde competir no grande show Por um problema no visto americano Leandro Pérez é um atleta Open Pro da nova geração Que vem impressionando bastante Porque até dois anos atrás Quase ninguém conhecia ele E em 2022 O cara surgiu com tudo E já se classificando para o Olympia E acredito que agora em 2023 Vai trazer um fisco ainda melhor Vale a pena ficar de olho Nas próximas atualizações do Atleta Rapaziada E bora finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o desligamento do Renan Forfit Club Da Adapto Gen O atleta e influenciador do Memaromba Anunciou ontem o seu desligamento da empresa Através de um post no seu Instagram Ele comentou que agora vai iniciar um novo ciclo Um enorme etapa em sua vida E que o público vai fazer parte disso Ele também fez questão de exaltar a Adapto Gen E todo o crescimento que a empresa teve nos últimos anos Dizendo que hoje ela é uma gigante no mercado Mas enfim amigos Bora ficar ligados em qual pode ser o destino do Renan Ele que vem atuando nos últimos tempos Como um influenciador e comunicador do esporte E ele é um cara muito bem engajado E bem relacionado no meio Algo que abre muitas fortes para ele em outras empresas Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre estarem recebendo os nossos próximos vídeos E comente aí também Suas críticas, sugestões E é claro Suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto rapaziada Um forte abraço a todos vocês Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau